Então, pessoal do ExplicaNem, vamos aqui resolver uma questão que aborde estequiometria parte 2 e que revise tanto a parte de soma de equações químicas e tratamento de impureza e rendimento de uma equação. Então, primeiramente, qual seria a primeira etapa? Vamos analisar. A gente está saindo do nitrogênio, gasoso, estamos reagindo ele com o oxigênio, obtendo N2O2, que provavelmente deve ser também gasoso. Este N2O2 está sofrendo uma decomposição, gerando NO. Este NO continua sendo oxidado para NO2. E este NO2 age com água para gerar o ácido nítrico, com HNO3. Bom, primeiro vamos balancear esta equação. Porque, assim, quando eu for fazer a soma algébrica, como eu tenho aquela ideia de prosseguimento, é como se eu pegasse esta setinha e colocasse bem aqui ao lado. Então, eu já vou balancear de tal forma que, quando eu some as equações, eu tenho uma equação simplificada em que cada reagente, reagente e anteriormente o obtido, se cortem. O produto e o reagente vão se cortando e eu chego em uma equação final simplificada. Certo? Eu tive que fazer um ajuste aqui no final da equação, porque a reação do NO2 com a água, ela gera, na verdade, o ácido nítrico e o ácido nitroso aqui. Então, só ajustando, certo? Certo. Agora, após fazer o balançamento, vamos lá. Partindo do nitrogênio, vamos reagir com o oxigênio, novamente N2O2. Este N2O2 se decompõe em 2NO, certo? Este 2NO reage com o oxigênio e vira 2NO2. Esse 2NO2 reage com a água e gera os dois ácidos, né? Que acabamos de ajustar aqui o resultado. Então, agora que está tudo balanceado, né? Eu posso sair cortando, né? Porque esse cara gerou esse e ele se decompõe gerando esse. Mas esse cara, eu já vou imediatamente reagir ele aqui, ó. Com esse oxigênio. Reagiu, gerou o 2NO2. Este 2NO2, supondo que eu reage ele aqui com a água, mas na verdade esse passo, somando, teremos como resposta. Obtemos, então, obtemos de modo simplificado essa equação. N2 reagindo com 2O2, mais água, gerando os dois ácidos, né? Sair daqui, cada etapa foi resumida, subtraída, somada, e chegamos nessa equação que diríamos a equação global, né? Sei lá, após todas as etapas, essa seria uma equação que resume tudo o que ocorreu. Mas vamos lá. Agora, seguindo essa questão, já treinamos a parte da soma das equações, né? E se eu disser que foram dados 100 gramas de um gás confinado, pode ser liquefeito, não sei. 100 gramas de um gás foi confinado, mas que, como não se sabia ao certo, o que podemos dizer é que a pureza dele, a pureza dele em nitrogênio é de 0,84, ou seja, 84%, né? Essa é a pureza dele. Então, eu penso, hum, quanto, sei lá, qual seria o número de mols obtido de cada aço, né? Bom, o que a gente já consegue ver de cara é que a proporção é de 1 para 1, né? Eu parto de 1 mol de N₂ e obtenho 1 mol de ácido de cada um dos tipos, né? Certo. Mas, então, qual é a massa útil de nitrogênio dessa amostra? Vamos seguir a definição desse ρ, certo? Então, vamos lá. Pegando aqui a equação do ρ, Sabemos que exatamente essa parte de porcentagem, porcentagem de pureza, ou teor de pureza, seria a massa útil sobre a massa total, que deu 0,84. Então, passando esse 100 para o outro lado, multiplicando, vamos obter que a massa útil nessa amostra de 100 gramas seria de 84 gramas. Ah, então, beleza. Eu tenho 84 gramas útil de nitrogênio. Quanto disso vai me gerar HNO₂ ou HNO₃? Nesse caso, como essa massa que eu já estou pegando é a massa que vai gerar uma equação, uma reação química de todo rendimento. Então, eu posso calcular qual é o rendimento dessa equação em relação aos 100 gramas, que, em tese, já foi obtido, né? 0,84, né? A questão da impureza, que é um outro assunto também batido na nossa revisão rápida e na nossa aula lá no Explique.Nem. Então, qual o número de mols nessa massa útil? Bom, sabemos que a massa molar do N₂ é 28 gramas por mol. Então, dividindo 84 por 28, obtemos 3 mols. Então, desses 100 gramas de gás, eu tenho 3 mols de N₂ gasoso. E esses 3 mols de N₂ gasoso, pela estequiometria, que é justamente o caso dessa aula, pela estequiometria eu obtenho diretamente tanto 3 mols de HNO₃, quanto 3 mols de HNO₂, quanto 3 mols de HNO₃. Então, essa foi a questão resolvida de hoje. revisando desde a soma das equações químicas até o cálculo utilizando teor de pureza e rendimento de uma equação já balanceada de uma reação química propriamente dita. É isso aí. Obrigado. Abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti